Sandro Nogueira era conhecido por ser o médico que fazia milagres pela imagem. Mas afinal, tudo não passou de um embuste. E médico nunca foi. Sónia Brazão esteve nas mãos deste homem, para uma harmonização facial. No fim, a atriz agradeceu. O currículo do falso doutor conta com mais figuras públicas. Ana Loureiro é outra vítima, depois de uma aplicação de fios para um rejuvenescimento. Aquele doeu é um imenso, até porque quando chegou aqui, ou uma fase, ele não estava a conseguir passar. Eu até fiquei logo a retendida de ter ido, porque eu me faço as coisas do mesmo, muito medricas. E ele disse que eu estava descansada, eu não estava preocupada. Eu tinha-me apanhado só um medo e aquilo que depois de passar, que aquilo passava a dor. Ao fim de uma semana, duas semanas, eu havia efeitos. Entretanto, a clínica começou a me mandar mensagem. Então, Ana, como é que está? Está tudo bem? E eu disse, não, não está tudo bem. Eu fui à vossa clínica. Afinal, todas, paga um tratamento. E isto está religiosamente igual. A boa reputação agradava as clínicas que o contratavam para prestar serviços de medicina estética. A cédula profissional era falsificada. Quero vos apresentar o doutor Sandro Nogueira. Há pessoas que já o conhecem, outras que não. O doutor Sandro Nogueira é fantástico. Ele é especialista em harmonização facial. Tratamentos de Botox, tratamentos de ácido neurônico, tratamentos de fios de sustenção. As figuras públicas eram duplamente enganadas. Em muitos casos, os tratamentos seriam realizados a troco de publicidade nas redes sociais. Mas, no final, as clientes eram confrontadas com um pedido de pagamento. Realmente, o contacto é todo com ele. Entretanto, ele desaparece e o contacto é só com o doutor da clínica. Portanto, mesmo que a pessoa queira dizer que não foi esse o combinado, não quer deixar mal, a pessoa que me chamou, não é? Que me desangariou. Sandro Nogueira também aplicou anestesia em várias clientes. Eu fiz um procedimento com o doutor Nogueira há cerca de duas semanas. E no dia 4 ele estará aqui novamente para fazer o retoque. Eu fiz o procedimento de preenchimento labial. Adorei. Foi fantástico. Estou a adorar os resultados. Não dói. O doutor usa anestesia. É injetável também. Portanto, ele usa anestesia. Trabalhou na clínica Vilas Boas, em Quarteira, cujos profissionais garantem nunca ter desconfiado de nada até à entrada da PJ nas instalações. Os inspectores estão a ouvir as vítimas. Quando o Luís para vocês disseram, ele me diz. Não, mas ele não é médico. Dizem que há aqui um processo. Ele é um processo, porque ele é um falso médico. Ele realmente faz os procedimentos estéticos, mas ele não é médico. Se forma alguma, não está escrito na ordem dos médicos. A carteira profissional dele, a cicatula profissional médico, era falsificada. Sandro Nogueira prestava serviços em várias clínicas espalhadas pelo país. Neste espaço, em Portimão, por exemplo, fez dois procedimentos estéticos. Na maior parte dos estabelecimentos, não era uma presença regular e realizava trabalhos. Apenas de forma esporádica. Até que há cerca de um mês, deixou de exercer. Pediu a uma médica que lhe ficasse com as clientes. Desde então que o paradeiro deste homem é desconhecido. Tentamos contactá-lo. Mas ele não atendeu, por várias vezes. Também mais nenhuma cliente quis falar connosco sobre o caso. Para algumas, a intervenção correu bem. Mas para outras, os resultados foram negativos. Poderá haver mais problemas de saúde inerentes a uma atrocidade de uma pessoa andar a praticar medicina sem realmente estar habilitado para tal ou não. Pode ter gerado danos em algumas das pessoas que se consideraram os seus pacientes e que se apresentaram para submeter aos seus tratamentos. E nessa situação pode haver um agravamento pelo próprio resultado que possa ser punível. E, enfim, face ao volume que está aqui em causa, parece-me que pode haver aqui, eventualmente, a condenação de uma prisão infectiva. Sandro Nogueira não está inscrito na Ordem dos Médicos. E não há qualquer registro alguma vez feito com esse nome. A Ordem está a desenvolver uma regulamentação sobre quem pode, ou não, exercer medicina estética. Mas dúvidas não existem de que, acima de tudo, é preciso ser médico.